A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar quão forte é o elefante, qual a força de um elefante. Bem, o elefante africano macho pode chegar a 7 toneladas e isso equivale a 7 mil quilos ou mais. Tem casos de um exemplar que chegou a 12 toneladas na Angola, ou seja, ele pode chegar a mais de 7 toneladas. Então, 7 toneladas equivale a 7 mil quilos. Isso é equivalente ao peso de 100 homens adultos brasileiros médios. Ou seja, o elefante carrega uma massa e desloca uma massa equivalente a 100 homens adultos brasileiros médios. E por essa imensa massa corporal do elefante, o elefante tem muita massa muscular. E é capaz de feitos incríveis, estratosféricos de força. Sendo capaz de levantar carro, erguer um carro, tombar carro, tombar van, erguer uma van, Kombi no caso, e também tombar um caminhão. O elefante tem uma força incrível. Além do que, ele também é capaz de derrubar árvores com a sua força, quebrando ela no meio, ou então arrancando ela, a sua raiz do chão, com toda a força. O elefante tem uma força derrubando a árvore no chão, sem fazer muita força. E uma árvore até de considerável tamanho. O elefante é tão forte que tem casos de elefante destruindo casas de pessoas. O elefante tem muitos casos quebrando casas de pessoas, deixando totalmente destruídas. O elefante pode destruir uma casa inteira com a sua força. A tromba do elefante, além de muito versátil, ela tem mais de mil músculos. Isso significa que ela pode levantar muito peso. Pode levantar, erguer um ser humano e arremessá-lo como se fosse nada. Além de muito versátil, a tromba é muito forte, erguendo muito peso. Um filhote de elefante demora um ano para aprender a usar sua tromba. E o marfim do elefante é muito forte, sendo capaz de perfurar uma parede de ferro, caso dê uma investida com força na parede de ferro, causando um grande rombo na parede de ferro. Os elefantes são muito fortes, se ele consegue perfurar uma parede de ferro, imagina o que eu não conseguiria fazer com a carne mole de um ser humano atacando com as suas presas. E no seu ambiente natural, no ambiente do elefante, nenhum animal é pare para ele no mano a mano. Os animais mais poderosos e perigosos são derrotados pelo elefante. Aqui algumas imagens de um búfalo sendo arremessado por um elefante. Outra do búfalo sendo morto por um elefante. Outro de um elefante subjugando o rinoceronte, botando ele para correr. Outro de um elefante tombando o hipopótamo como se fosse boneca. Outro caso também de elefante tombando o rinoceronte, fazendo de boneca. Esses animais enormes, hipopótamo, rinoceronte, búfalo. Nenhum deles é pare para o elefante. Além do que outra imagem aqui de um grande crocodilo sendo morto por um elefante. O elefante matando um grande crocodilo. Ou seja, todos os animais em seu ambiente são mortos pelo elefante, serão derrotados pelo elefante no mano a mano. Nenhum animal no seu ambiente é pare para ele. O elefante é muito forte e poderoso. Tanto que os animais mais fortes e perigosos do seu ambiente são derrotados pelo elefante no mano a mano. Se um ser humano enfrentasse um elefante no mano a mano, seria o seguinte. Seria a mesma coisa que enfrentar um micro-ônibus, que é um pouco menor do que um ônibus comum. Também tem essa fase P de 5 a 7 toneladas. E esse ônibus correria a 40 km por hora em sua direção. E esse ônibus teria grandes presas que seriam capazes até de ter a capacidade de perfurar até uma parede de ferro. E uma tromba que seria capaz de te levantar e te arremessar como se fosse nada. Além do que poderia jogar o seu peso, o peso desse micro-ônibus, poderia jogar o peso em cima de você, te esmagando. Ou seja, seria enfrentar um micro-ônibus correndo em sua direção a 40 km por hora. Além de presas que poderiam te perfurar facilmente e causar um grande estrago. Poderiam te perfurar todo com uma tromba que poderia erguê-lo e arremessá-lo como se fosse nada. E poder jogar esse peso em cima de você, te esmagando totalmente. Então, a porcentagem dessa luta seria 0% de chance para qualquer ser humano e 100% de chance para o elefante. A chance de um ser humano contra esse animal é 0%. Um elefante furioso é o animal terrestre mais perigoso. E o elefante é o animal terrestre mais forte e mais perigoso. A maior probabilidade de você ser atacado por elefante é um macho no período de must, ou uma fêmea com filhotes, defendendo seus filhotes. É isso, galera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!